Esse bloco tem início com a notícia de que, em Teoflotone, o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, do Partido Novo, vistoriou os avanços nas obras do Hospital Regional. A unidade de saúde, que teve intervenções retomadas, vai beneficiar quase um milhão de pessoas nos vales do Jequitionha e Mucuri. Fiquei muito satisfeito que a previsão, pelo cronograma, nós vamos estar entregando essa obra aqui, muito provavelmente daqui a cerca de 10, 11 meses. Então, o Nordeste de Minas, Teoflotone, mais 70 cidades aqui, terão sim o tão sonhado Hospital Regional. Obra, que nós temos de lembrar, ficou paralisada há cerca de 8 anos, que foi vandalizada, depredada, e que nós agora vamos entregar aqui para a região, fazendo com que a saúde fique cada vez mais próxima da Casa do Mineiro. Ninguém mais vai precisar ir para Belo Horizonte para fazer um procedimento mais simples ou até mesmo de média e alta complexidade. Belo Horizonte deve ficar só com aqueles casos de altíssima complexidade, como transplantes e algumas cirurgias muito específicas. 99% dos casos vão ser solucionados aqui, trazendo mais conforto e dignidade para quem mora aqui em Teoflotone, região.